Novilã News, resumo de novelas. A Força do Querer, capítulo 42. Junqueira sugere que Heleninha destrua as fotos que estão com Yuri. Eugênio consegue uma habeas corpus para Rubinho. Cândida avisa a Geisa que Rubinho será libertado. Zeca se enfurece com a reação de Geisa sobre o processo de seu casamento e termina o noivado com a policial. Heleninha decide denunciar Rubinho ao ver o depoimento de Geisa na TV. Ivana pede para conversar com Eugênio. O habeas corpus de Rubinho é revogado e Bibi fica arrasada. Heleninha sente-se culpada pela tristeza de Bibi. Ritinha pensa em procurar Zeca. Zeca não aceita as alianças de Geisa de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.